Oi meus amores, cheguei aqui no supermercado Big e vim gravar mais uma pesquisa de preços pra vocês. Encontrei aparelho de jantar de 12 peças por R$ 169,99. Por aqui tem tudo para o celular, para a sua casa. Nesse vídeo tem eletrodomésticos, eletroportáteis, smartphones, utilidades domésticas e muito mais. E olha só, conjunto de panelas Paris, Tramontina, 7 peças de R$ 429,99 por R$ 399,99. Uma das sugestões deixada nos comentários. Meu muito obrigado aos inscritos e a todos que participam. Encontrei por aqui por R$ 279,99 esse lindo grill. Esse é da Mongeau, 2 em 1. E olha isso meus amores, batedeira de R$ 429,90. Esse outro grill gente, R$ 239,99. Grill dual, multiuso. Pesquise Poupe, venha sempre conferir. Olha só, fritadeira de R$ 299,99, da Cadence, 2 litros e 600. Aqui também tem tostador de R$ 109,99. R$ 149,99 e R$ 159,99. Chauleira da Mongeau, R$ 99,99. Ela é elétrica. Olha gente, cafeteira de R$ 109,99. Tem de R$ 129,99. Panela para fazer arroz, R$ 179,99. E olha isso gente, que gracinha. Fritadeira Air Frye de R$ 459,90 da Filco. E panela de pressão da Filco, R$ 419,90. Jogo de panelas da Tramontina, 4 peças, R$ 169,99. Nesse corredor gente, tem tantas panelas. Vou mostrar algumas para vocês. Esse jogo de R$ 129,99, são 4 peças, multi-flon. E olha isso gente. Conjunto de panelas Loreto da Tramontina, R$ 319,99, 5 peças. E esse pessoal, Alabama Tramontina, R$ 409,99, 25 peças. E é uma decoração linda né gente. E eu sempre trago lojas diferentes, para comparação de preços. Fique ligadinho no canal e venha sempre conferir. E para não perder, deixa seu gostei para ser recomendado no próximo. Esse jogo R$ 319,99. Tramontina Solar R$ 499, Esse Tramontina Brava R$ 549,99. E panelas de cerâmica Abrinox, R$ 499,99. Deixa aqui nos comentários, o que você quer ver no próximo vídeo. Aqui tem manta gente, R$ 15,99. Essa é adulto. E olha isso, custava R$ 29,99. Tem também assim gente, olha quantas estampas. Aqui eu encontrei tapetes de R$ 34,99. E as passadeiras R$ 59,99. Tapete para banheiro R$ 14,99. Tem algumas cores por aqui. E aqui são as medidas. Esse outro modelo de tapete R$ 15,99. Aqui liquidificador R$ 99,99. Espremedor R$ 79,99. Pipoqueira R$ 15,99. Frigideira com espátula R$ 34,99, 20 centímetros. É da Multiflon. Tem frigideira gente, de diversas marcas por aqui. Essa é a panquequeira R$ 79,99. Da Tramontina. E olha gente, tem de R$ 65,99 frigideiras. Tem de R$ 79,99. Tem de vários preços por aqui. Tem de R$ 59,99. R$ 69,99 com tampa. Fritadeira de R$ 379,90. 3 litros e 200. Ventilador, olha só, R$ 109,99. Aqui tem vários mixers. Encontrei de R$ 209,99. Tem de R$ 219,99. R$ 189,99. E R$ 179,99. Ah, tem aqui gente, olha, mini processador R$ 149,99. R$ 189,99. Cookstop de indução R$ 358,99 da Filco. Pra você receber a nova pesquisa de preços, deixa aí se eu gostei e inscreva-se no canal pra ser recomendado no próximo vídeo. Fogão portátil, R$ 129,99. Ele é elétrico. E da Mondial. Aqui é a sanduicheira grill R$ 189,99. Tem sanduicheira de R$ 79,99. R$ 119,99. E aqui no canal tem outros utensílios domésticos, móveis. Siga aí a playlist, gente. Olha só, porta-talher R$ 49,99. Concha de silicone R$ 19,99. Tem concha de solteiro R$ 79,99. Queen R$ 79,90. Olha gente, aqui são os jogos. Aí são os preços. Toalha R$ 45,99. Tapete R$ 29,99. Chaleira R$ 139,99. E olha que gracinha, pessoal. Também uma da sugestão deixada aqui nos comentários. Aqui essa chaleira custa R$ 99,99. Secador R$ 329,90 da Taife. Tem outros modelos aqui também, gente. Da Taife de R$ 259,99. E de R$ 219,99. E olha gente, secador de R$ 199,99. Fio com R$ 189,99. Chapinha, prancha R$ 199,99. R$ 159,99. R$ 159,99. Tem de R$ 99,99. Assim vai. Vou mostrar aqui, ó. Escova secadora R$ 209,99. Essa é da Britânia. Mondial R$ 169,99. Tem outras por aqui, gente. Olha isso. Forno elétrico. R$ 349,90. R$ 38,99. R$ 38,99. 46 litros, gente. Olha esse aqui, ó. R$ 459,90. Tem forno de R$ 189,99. 6 litros. Esse R$ 399,90. R$ 38,99. R$ 349,99. Micro-ondas de R$ 549,26 litros. Micro-ondas de R$ 34,679. Micro-ondas de R$ 20,549. Ventilador R$ 259,99. Tem de R$ 249,99. R$ 219,99. Tem de vários preços. Geladeira, gente. R$ 2.599. Ela é da Electrolux. R$ 371 litros. Aqui eu encontrei essa da Continental, de R$ 2799,99. R$ 394 litros. E aqui tem outras, pessoal. Vou mostrar essa aqui, ó. Electrolux. R$ 2699,99. R$ 371 litros. Electrolux. R$ 2449,99. Braço-ondas de R$ 2.599,99. Braço-ondas de R$ 2.349,99. Braço-ondas de R$ 2.349,99. Braço-ondas de R$ 375,99. E essa é de R$ 375,99. Não esqueça, deixa seu gostei para ser recomendado no próximo. Jogo de jantar, 16 peças, R$ 369,99. E olha, meus amores, esse conjunto de panelas da Tramontina, R$ 419,99. E olha isso. Uma gracinha, gente. Aqui tem assadeiras ovais, R$ 49,99. Retangular, R$ 49,99. Notebook, gente, de R$ 2.799. E olha só. i3, 8 GB. Galaxy A11, R$ 1.199,64 GB. A01, R$ 799. S10e, R$ 2.699 e S20, R$ 3.699. iPhone 11, R$ 6.198,99. Esse iPhone XR, R$ 4.998,99. A21, R$ 1.499. E a11, R$ 1.199,99. Fique ligadinho aqui no canal, deixa nos comentários o que você quer ver no próximo vídeo. Purificador R$ 549,90. Bebedouro R$ 579,90. E bebedouro de R$ 278,99. Umidificador R$ 1.199,99. 469 tanquinho sugar 10 kg. Lavadora de roupas consul 9 kg, R$ 1.449,99. E lavadora consul de R$ 1.849,12 kg. Lavadora Brastemp, R$ 1.699,12 kg. Uma das sugestões deixada aqui nos comentários. Agradeço aos que participam, que sempre vêm assistir. Meu muito obrigado! A sua dica, pessoal, é muito importante aqui para o crescimento do canal. Eu agradeço a todos. E olha, R$ 1.899, Electrolux de 13 kg. Olha essa lavadora de roupas por dentro, gente. Tem multibox. Aspirador de R$ 329,90. Essa é da Filco. Aqui, gente, olha. Lavadora de R$ 599,90. Alta pressão. E de R$ 479,99. Frigobar da Filco. 45 litros, R$ 799,00. E o Frigobar Electrolux, R$ 1.099,00. E olha só, gente. 79 litros. Aqui tem ferros a vapor de R$ 169,99. R$ 149,99. R$ 129,99. E assim vai, gente. Cada vez que eu venho, eu mostro alguns para vocês. Forno Fischer, 44 litros. R$ 999,99. Fogão Consul. Quatro bocas. R$ 929,90. Esse outro modelo de Fogão Consul. Mesa de vidro. R$ 1349,00. Inox. E Consul de R$ 1.349,00. Também mesa de vidro, gente. Tem esses modelos. Da Electrolux de R$ 1.099,00. Quatro bocas. Consul de R$ 829,00. Tem Brastemp de R$ 1.499,00. R$ 6,00,00. E Continental, R$ 1.598,99. Cinco bocas. Mesa de vidro. E olha. Mesa Bistrô. R$ 299,99. Olha só, gente. Que linda. R$ 129,99. Gaveteiro. R$ 199,99. Seis gavetas e rodas. Mesa para escritório. R$ 199,99. De computador. R$ 139,99. Cadeira escritório. R$ 459,99. Ela é telada. R$ 279,99. R$ 499,99. Mesa de computador vidro. Aparelho de jantar. R$ 399,99. 20 peças. Olha, gente. Da Porto Brasil. Tem outros modelos aqui de R$ 299,99. Tem Oxford. Jarra de R$ 7,65. R$ 8,00. R$ 8,35. R$ 10,90. Sexta de R$ 27,99. R$ 9,99. Olha, gente. R$ 19,99. Essas lindas jarras. Não esqueça de deixar seu gostei para você ser recomendado no próximo vídeo. Copos R$ 9,99. Ative o sininho das notificações. Caneca Decalque. Olha só que linda. Tem outras canecas por aqui. E olha, gente. R$ 29,90. R$ 39,99. O Bune. R$ 34,90. Aqui tem colchão, gente. De R$ 69,99. Caixa térmica R$ 49,99. Cadeiras de R$ 59,99. E é isso que eu pude mostrar para vocês. Espero que tenham gostado do vídeo. Inscreva-se no canal. Compartilhe com um amigo. Meu muito obrigado. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.